A Ministra da Saúde assume a responsabilidade pelos números da pandemia depois do Natal, mas diz que o levantamento das restrições não explica por si só a subida de casos. Passaram dois meses, mas as explicações tardam. Eu acho mesmo que ainda é muito cedo para perceber o que é que aconteceu no Natal. Assumindo, obviamente, as responsabilidades por tudo o que possa ter sido decidido incorretamente ou imprevidentemente, não tenho ainda uma percepção exata de alguns factos, ou por outra, do contributo de alguns factos para o resultado. Frio, época de festas, novas variantes. Numa altura em que já foram ministradas mais de 860 mil doses de vacinas em Portugal, o objetivo, embora ambicioso, reconhece Marta Temido, continua a ser de ter 70% da população vacinada no final deste verão. As vacinas vão continuar a chegar e até mais do que as necessárias. Neste momento, em via de aquisição, em processo de contratação, qualquer coisa como 38 milhões de vacinas, portanto, muito mais do que aquilo que serão as necessidades para a vacinação integral da população portuguesa, e que nos permitirá inclusivamente garantir também que apoiemos outros países, porque sabíamos que alguma coisa esta pandemia nos ensinou, foi que só quando todos estiverem a salvo, cada um de nós estará a salvo. Por cá e sobre o adiamento da segunda dose, para permitir vacinar mais 200 mil pessoas até final deste mês, Marta Temido garantiu que quem já começou o processo está protegido. Essa alteração técnica está a ser desenhada e entrará em vigor tão breve quanto aquilo que sejam as novas vacinações, portanto, isso não irá afetar as pessoas que já tomaram a primeira dose, porque já lhes foi marcada a segunda dose, muito claramente. E para quem tinha dúvidas, Ministra e Diretora-Geral deixaram de aparecer juntas por opção. Recebemos tantas farpas e veira-paus por estarmos sempre juntas que optámos por não cansar mais os portugueses. Quem é que se cansou? Os portugueses? Não, não tenho essa percepção. A própria crítica à forma como a comunicação da saúde era feita, que referia que muitas vezes que eram as figuras demasiado presentes, demasiado repetitivas, demasiado redundantes, levaram a que nós tivéssemos optado por aparecer mais desfasadamente. O trabalho continua, diz a Ministra, e para além do desafio da Covid-19 é preciso recuperar as outras necessidades em saúde.